DJs, novidades Oi toma, ainda comecei assim, avô 50 DJs já viu o som, não tem como negar Que de vez? Toma Novidades Esse, esse assim, toma Esse cabal é maluco mamã Esse cabal é maluco papá Esse cabal é maluco mamã Esse cabal é maluco papá Vê só o cabalo, tá aqui, tá chorando 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 Ai toma, esse enquanto é matar Vê dedica, tá tipo de dica Entro na roda, monenga, te mato Isso é que toque, isso é que dança Isso não é venga, isso é bengala Esse cavalo tá aqui, tá chorar Esse cavalo tá aqui, tá chorar Vê só, tá ali, dá Toma Esse cavalo tá aqui, tá chorar Esse cavalo tá aqui, tá chorar Esse cavalo, entra na roda, monenga, te mata Esse cavalo não come mais reuva Esse cavalo só bebe, já vira Esse cavalo é maluco mamã Esse cavalo é maluco papá Esse cavalo, esse cavalo Esse, 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 esse Toma Esse cavalo é maluco mamã Esse cavalo é maluco papá Esse cavalo é maluco mamã Esse cavalo é maluco papá Vê só o cabalo, tá aqui, tá chorar Vê só o cabalo, tá aqui, tá chorar Esse cavalo não bebe no caldo Esse cavalo só bebe, já cuca Esse cavalo não mora na cuca Esse cavalo, esse cavalo só bebe, já cuca Esse cavalo, esse cavalo não mora na cuca Esse, 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 esse cabalo É assim Toma Esse cavalo é maluco mamã Esse cavalo é maluco papá Esse cavalo é maluco papá Esse cabal é maluco, papá Vem só o cabalho, tá rindo a chorar Vem só o cabalho, tá rindo a chorar Vem só o cabalho, tá rindo a chorar É 50 a mata Diz a chave, pode lapidar Vem só o cabalho, tá rindo a chorar 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 Que j'y faz?